Você é contra-presidente da República. Tem a palavra Hélio Leite, DEM da Paraíba. Convido o deputado Fraga. Senhor presidente, quanta hipocrisia. Há 13 anos atrás, a senadora Luísa Helena, juntamente com o ex-deputado João Fontes, que denunciaram nesta casa a corrupção do PT eles reclamaram. Gente, questão de ordem, presidente. Mas não pode não, presidente. Não está escrito? Questão de ordem, senhor presidente. Não está escrito, senhor presidente. Senhor presidente, vamos seguir a ordem. Não está escrito, senhor presidente. Tem que seguir a ordem. Tem que seguir a ordem, senhor presidente. Não está escrito, senhor presidente. Tem que seguir a ordem. É golpe no golpe, é golpe no golpe, senhor presidente Ele não está em cima, não pode falar, não pode falar Agora 10 horas e 6 minutos, neste momento Alguns deputados estão protestando aqui em plenário Em razão do pronunciamento do deputado Alberto Fraga do Distrito Federal Segundo os deputados, ele não estava inscrito para esse pronunciamento Que lhe foi cedido o tempo Presidindo esta sessão, o deputado Beto Mansur Ele é o primeiro secretário da mesa diretora Eu vou convidar o deputado Fraga que nós chamamos o deputado Hélio Leite Você, senhor presidente, não está inscrito Muito bem, muito bem, muito bem Tem a palavra, deputado missionário José Olímpio Descontar o tempo, senhor presidente Ele usou o tempo, não vai repetir o tempo Ah, não Não é troca, não é troca É golpe, é golpe Não é permuta Não é permuta Não pode abrir, deputado Você está com medo, senhor presidente Você está com medo, senhor presidente Você está com medo, senhor presidente Você está com medo Os deputados continuam protestando O tempo era do deputado Hélio Leite Do Democratas do Pará Que foi cedido ao deputado Alberto Fraga Do Democratas do Distrito Federal Portanto, o deputado Beto Mansur Caçou, neste momento, a palavra Do deputado Alberto Fraga E os protestos Seguem aqui no plenário da Câmara dos Deputados O placar registra o total de 488 Presenças dos senhores e senhoras deputadas O deputado está tumultuado os trabalhos, senhor presidente Sai da tribuna, deputado oportunista Sai da tribuna, deputado golpista Sai da tribuna golpista Sai da tribuna golpista Você não pode parar Uma questão de ordem, senhor presidente Sai da tribuna golpista Muito bem, presidente Muito bem, presidente Senhor presidente Senhor presidente Tem a palavra José Olímpio Senhor presidente Deputado Elio Uma questão Se o deputado deixou outro Usado de forma ilegal Não pode voltar o tempo do outro O tempo já deu Acabou Continua a lista Por favor, senhor presidente Quero informar Vossas Excelências Pois não Que nós chamamos o deputado Elio Leite Ele não está presente Sim E ele perdeu a sua Ele perdeu a sua A sua vez Eu chamei imediatamente O deputado missionário José Olímpio Muito bem, senhor presidente E tem a palavra Obrigado, senhor presidente Esse é o juiz Senhor presidente Que ocupa a tribuna Querem ocupar a tribuna Segura meu tempo Por favor, senhor presidente Você está com medo Vamos respeitar a palavra Do orador Do orador na tribuna Você está com medo É do grito Segura meu tempo Não, do grito do meu não Eu ia dizer o que é que vocês são Bando de corruptos Calma lá Não, senhor presidente Corruptos é vocês, rapaz Corruptos é vocês, rapaz Corruptos é vocês, rapaz Corruptos é vocês, rapaz Os ânimos continuam Bastante acirrados aqui Bastante protesto De parte dos governistas De parte da oposição Deputado Alberto Fraga Também ocupando O microfone de a parte Fazendo o seu protesto E na tribuna Aguardando para o seu pronunciamento O deputado missionário José Olímpio Do Democratas de São Paulo Duas, ou melhor Dez horas e dez minutos Neste momento Começa aqui Um princípio de tumulto Um empurra-empurra Entre os parlamentares Insatisfeitos Aqui com o pronunciamento Do deputado Alberto Fraga Do Distrito Federal Um princípio De agressão, inclusive Rádio e TV Câmara A política passa por aqui Estão desesperados Estão desesperados Estão desesperados Que vão perder Estão desesperados Porque não vamos Desespero da oposição A democracia Deputado Presidente, comando na casa Senhores parlamentares Vamos manter a calma Deputado Beto Mançu Pedindo aos parlamentares Que mantenham a tranquilidade Já entrando em cena A tropa, digamos assim Do deixa disso Tentando acalmar os ânimos De um lado E do outro, né Há pouco O presidente da mesa Anunciou Que esta já é Considerada A sessão recorde Da Câmara dos Deputados Com 36 horas E 35 minutos De sessão Peço a Vossas Excelências Para que a gente possa Respeitar a liturgia do cargo Temos um orador na tribuna Vamos continuar Para que todos possam falar Tem a palavra Deputado José Olímpio Deputado José Olímpio